Povo que vive e trabalha Povo que sabe o que quer Do alto do morro agudo Vejo minha guaxupé Gato sadio no passo Na paz do interior Arado rasgando o campo Suor do trabalhador Eu acho pé Terra de gente de fé Nem guaxupé Só não é feliz quem não quer A catedral nas estrelas Mantendo sempre de pé Quem planta, quem colhe as belezas Que rotam em guaxupé As suas ruas de pedra Suas ruas de café Caminhos que partem pro mundo E voltam pra guaxupé Em guaxupé Terra de gente de fé Em guaxupé Só não é feliz quem não quer O coração bate forte Sino tristeza até Não posso ficar muito tempo Sem ir para guaxupé Hoje de longe eu a vejo Longe não vou aguentar Saudade bate no peito Um dia volto pra ficar Em guaxupé Terra de gente de fé Terra de gente de fé Em guaxupé Só não é feliz quem não quer Em guaxupé Terra de gente de fé Em guaxupé De João De Maria